Até perguntei isso pro Luizinho, se foi uma surpresa de manter também como titular em uma baita partida que todos vocês fizeram. Qual que foi o tamanho dessa vitória? Parabéns. Ah, vitória importantíssima. A gente sabia que o jogo ia ser difícil. Equipe do Goiás é uma equipe muito, muito forte aqui na Serrinha. A estratégia que o Luizinho montou foi muito boa. A gente conseguiu compactar ali e sair no contra-ataque. E graças a Deus a gente conseguiu a vitória. Qual que foi o diferencial de vocês hoje, cara? Pra voltar a jogar o que vocês estavam sendo muito cobrados, né? Não vencia três jogos, mas também não tava desempenhando um grande futebol. E hoje faz um jogo muito seguro, aguenta a pressão do Goiás. O que que mudou, cara? Ah, eu acredito que contra o Mirassol também a gente fez um ótimo jogo. Mas por um detalhe ali no final, a gente acabou tomando o gol. E hoje, mais uma vez, a gente fez um grande jogo. A equipe tá de parabéns. O grupo tá muito unido, muito fechado. Com muita raça, muita vontade. Eu acho que isso que vai fazer a gente alcançar o nosso objetivo. Vem cá, é importante te ouvir, porque a gente até relatou ali na descida de vocês pro vestiário que você teria sofrido uma cotovelada. Aconteceu? Aconteceu. De quem? Acho que é Ederson. O Edson Felipe. Edson, isso. Ele tava descendo, ele me deu um chute e me deu uma cotovelada. Só que a cotovelada não pegou. E ele saiu descendo pro vestiário. Isso aí é coisa de covarde. Pra mim ele não é homem. Porque se ele faz isso na minha frente, a história é outra. O chute pegou. O chute pegou. Por que que ele falou? Por que que aconteceu a confusão? Do nada. Eu tava descendo, normal. Ele pegou, me deu um chute e a cotovelada. Só que eu vi o Vulto assim, eu tirei o rosto. Mas o chute pegou. Aqui, a gente precisava te ouvir. Precisava ouvir o Emerson Urso.